Sobe H É isso aí, agora a gente vai conversar sobre essa profissão com José Ivan de Souza que ele é presidente do Conselho Regional dos Detetives aqui do Estado do Ceará A profissão de detetive é uma profissão lícita, está regulamentada A profissão de detetive profissional é lícita, é amparada pelo Ministério do Trabalho Nós temos o Código de Ocupação Nas investigações aqui no Estado do Ceará, o que é mais comum? É caso conjugal, trabalho? O carro-chefe da investigação particular, não só no Estado do Ceará, como no Brasil e, quiçá no mundo, é o caso conjugal O que é o senhor? O que é o senhor? Onde é que acontecem mais as traições? Em motel, em casa, no trabalho, numa viagem, onde é que acontece? Geralmente as traições acontecem em motéis Em motéis, em viagens também Mas em motéis é o mais comum de acontecer Lá tem cantos inusitados Tem pessoas que traem dentro do próprio carro Bota um carro vir de fumeiro Vai para um estacionamento ou vai para algum canto E quando você espera, você tem essa surpresa No caso do carro, se for um traidor mais gordinho assim é mais complicado É, aí já complica Ele vai ter que ter um carro maior para poder fazer o adultério Eu poderia muito bem agora perguntar ao detetive aqui Para ele dar dicas de como trair sem ser pega Mas eu não vou fazer isso Porque eu não vou estimular a traição Beleza? Vacilou Quem procura, acha? Nem sempre Nem sempre Muitas vezes a pessoa começa a ver cabelo novo Muitas vezes a pessoa procura chifre em cabeça de cavalo Que merda é essa, meu? Luga? Luga? Cara, não estou acreditando nisso, velho Cara, não estou acreditando Calma, cara Não estou acreditando Não, mas a gente pode explicar para mim Pode explicar para mim uma Não, não vai explicar nada Calma, calma A gente tem que fazer isso para fazer É a pera do amigo, mano Ó, tem que ficar olho aberto, ouvido ligado, né Que detetive aqui tem profissional, tem gente capacitada E para achar o detetive, assim Tem um site, né É, no meu caso nós temos um site Detetiveivan.com.br Se a pessoa precisar tirar alguma dúvida Ou alguma coisa Nós informamos também Tá ótimo Então, encerrando por aqui Abre do oi, hein, gente Acabou a matéria Só aproveitando que eu estou com uma dúvida aqui Você podia quebrar um galho para mim aqui Faz um favorzinho Rapaz, a gente faz Dependendo do que você queira A gente manda investigar A gente faz as investigações que você desejar Agora, eu acho que quem vai Mandar ele investigar é a sua esposa Porque essa sua gravata está muito abicharada Então, vamos Me cuidar, então Se encerrar por aqui é melhor É, encerrar por aqui, tá bom Só pegar É, encerrar por aqui, tá bom 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 É, encerrar por aqui, tá bom